Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de gameplay aqui no canal E hoje é um vídeo muito especial Hoje nós vamos jogar PUBG Mobile e eles estão com uma collab incrível com Homem-Aranha sem volta pra casa Sim, hoje nós vamos jogar basicamente sendo o Homem-Aranha Hoje eu vou jogar como se eu fosse o Homem-Aranha E pra isso a gente vai ter que entrar no modo temático do Homem-Aranha que tem aqui dentro do PUBG Mobile Eu vou ensinar pra vocês, tá? Mas antes, eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo, tá? Que isso é muito importante Então eu já tô com o meu aqui, perfeito Essa roupa incrível do Homem-Aranha E agora nós vamos jogar e não é só roupa não, tá? Fiquem tranquilos que dentro desse modo temático a gente vai poder até soltar teia, mano É da hora Mas não é fácil não, tem que ir atrás do item certo e tudo mais Das caixas especiais Vocês vão ver tudo direitinho, é muito top Isso tudo faz parte da nova atualização do PUBG Mobile Que é a 1.8, mano Que assim, veio com várias e várias e várias melhorias Várias coisas novas pros jogadores de PUBG Mobile E mano, eu achei incrível, mano Porque melhorou o sistema de mira Melhorou, por exemplo, o sistema de mostrar a distância das coisas, né? No mapa e tudo mais Tá tudo bem melhorado Tá muito top mesmo Gráficos, mano Mudou muita coisa Tá muito top o jogo Vamos lá, vamos entrar no modo temático aqui Que é o seguinte, ó Você vai vir aqui no negócio de escolher o modo de jogo Você vai vir em ranqueado, tá? Pode estar em não ranqueado Você vem em ranqueado E aí já vai ter o modo de jogo aí No mapa Erangel ou Livi Eu vou entrar aqui no Erangel Pra gente jogar nesse aqui Nesse aqui que eu acho que eu vou me sair bem, mano Vou me sair bem Vamos iniciar esse jogo E bora Ó, é o seguinte Eu sei que tem um local no mapa Erangel Que tem um boss, mano Tem um boss onde a gente tem que tentar eliminar ele, tá? Ele lança ali uns bonequinhos também Que você tem que tentar eliminar Uns robozinhos É bem da hora Inclusive quando a gente chega lá A gente consegue ver até o Homem-Aranha Lutando com esse boss, entendeu? É bem legal mesmo E lá tem vários itens exclusivos Tem umas caixas lá que vem com itens exclusivos do Homem-Aranha Sem volta pra casa, mano Mas a gente também consegue achar pelos mapas Alguns itens especiais do Homem-Aranha, tá? Por exemplo, o lançador de teias Que eu achei muito doido Que eu consegui pegar uma vez E agora eu vou pegar junto com vocês, tá? 3, 2, 1 Iniciou! Iniciou! Olha aí, ó Já tem essa animação incrível do Homem-Aranha No nosso avião Ou seja, eu já mostro que o Homem-Aranha Tá no mapa, entendeu? O Homem-Aranha tá ali, ó A gente tá dentro do avião E o Homem-Aranha tá em volta ali do avião Soltando as teias, ó Dá licença que eu agora vou pular Homem-Aranha Dá licença Que agora eu tenho que escolher o lugar Direitinho aqui pra eu não errar, mano Eu já marquei aqui o local que eu vou pular E tá vendo no mapa esse negocinho aqui, ó Aqui é onde tá o boss, mano Só que eu não vou lá sem nada, né, mano? Eu preciso pegar algumas coisas aqui Primeiro na cidadezinha Pode ser em qualquer lugar, na verdade Mas eu quero pegar na cidadezinha Porque eu acho que vai ser mais fácil De encontrar os itens especiais Aqui Deixa eu tentar aí Pelo mapa ali, ó Eu consigo ver, inclusive Se eu tô chegando perto da cidadezinha ou não Tá vendo? Lá, se eu não me engano Eu já encontrei uma caixa Um item exclusivo Do Homem-Aranha Sem volta pra casa, mano É um lançador de teia E uma granada de teia Que é muito duro A granada de teia Ela, você lança ela E ela lança umas teias no chão Onde quando o inimigo Passa por essas teias Ele simplesmente fica lento, mano Eles perdem velocidade, tá ligado? Eles meio que grudam na teia Vamos tentar pegar isso tudo aqui Às vezes aparecem Umas animações de umas caixinhas, mano E se a gente ver essas caixinhas Eu consigo pegar E vai ser muito top Porque eu vou conseguir mostrar pra vocês O lançador de teias, mano Eu quero muito pegar Esse lançador de teias De verdade, velho De verdade Caraca, eu já achei uma frigideira Beleza, beleza Já tô com a frigideira É uma arma e um escudo Ao mesmo tempo, né, mano A frigideira Não tem jeito Tá, nessa sala não tem nada E aqui também nada Eu já vou pular, mano Porque eu preciso correr Pra pegar os negócios Antes de qualquer outra pessoa, mano Mano, eu precisava achar O lançador de teias de novo, mano De verdade Eu precisava muito achar O lançador de teias de novo Se eu encontrar esse lançador de teias Eu tô feito Ó, vamos subir mais aqui Ih, o que que tem aqui em cima Mas, caraca Essa casa é alta, hein, mano Olha Caraca, tem muita Eita, o cara ali embaixo, mano Deu mole Deu mole Deu mole Não tem jeito de correr de mim Eita Ele tá meio Ih, deu mole, parça Rapaziada, rapaziada Peguei, mano Eu consegui, mano Eu consegui Eu achei uma daquelas caixas O problema é que parou de gravar A tela pra vocês E aí vocês não viram Mas eu consegui Consegui voltar a gravar aqui agora E já tô com ela, mano Mano, eu tô de cara, véi Ah, mano Que da hora Ó o lançador de teias agora, mano Caraca Eu sou Homem-Aranha? Meu Deus Olha só, olha só Caraca, mano Que da hora, véi Véi, eu consigo subir Onde eu quiser agora, mano Agora vai ser muito melhor, mano Eu virei o Homem-Aranha No Bob de Mobile, mano Eu virei o Homem-Aranha De verdade, véi Olha isso Eita Subi errado Mas tudo bem A gente consegue subir agora Olha De uma forma bem mais rápida e fácil, mano Porque agora a gente é o Homem-Aranha, tá ligado? A gente é o Homem-Aranha E olha só Tem outros negócios aqui também, ó Isso aqui é tipo uma bomba de De teia, tá ligado? Joguei a bomba de teia Olha lá Ela abre uma teia no chão Quando o cara passa por cima Ele perde velocidade, mano Beleza, beleza Eliminamos ele Eliminamos ele Caraca Virei o Homem-Aranha Mano, eu descobri que a caixa não tá só naquele lugar, rapaziada A caixa, ela tá pelo mapa, tá ligado? Dá pra você achar a caixa em outros lugares do mapa também Vai! Eu e ele errando Boa, boa, boa Acertamos Ai, vai começar, vai começar, vai começar o ataque aéreo, mano Deixa eu pegar as coisas dele rápido E correr daqui, mano Pelo menos achar um abrigo Ai Tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Eu preciso correr do ataque aéreo, mano Ai, eu posso usar teia, mano Muito melhor Ai Caraca, eu fugi do cara usando teia Mano, que negócio da hora, véi Cês viram isso, véi? Eu virei o Homem-Aranha, literalmente, mano Vou explicar pra vocês A caixa, ela fica meio que grudada por uma teia na parede E aí cê dá um tiro nela e ela cai, mano Eu sou o Homem-Aranha, meu parceiro Me respeita Ó, o que que cê tinha aqui? O que que cê tinha? Ah, frigideira, mano Eu quero frigideira Tá, deixa eu pegar a mochila E aí agora eu posso pegar a frigideira Caraca, o cara aqui Nossa senhora Meu Deus do céu Que susto que eu tomei Que susto que eu tomei Beleza Pega as coisas dele também Beleza Top, top, top Ó, vamo lá, rapaziada Vamo tentar achar mais dessas caixas aqui Do Homem-Aranha, mano Joguem esse modo Do Homem-Aranha Sem volta pra casa Vocês não vão se arrepender Eu garanto pra vocês De verdade Se você gosta do Homem-Aranha Mano, cê vai se impressionar Com o que cê pode fazer aqui no PUBG Mobile Sério mesmo Deixa eu ir Eu tenho que ir pro meio, mano Pro centro da área segura aqui, ó Eu indo pro centro da área segura Eu vou ficar mais tranquilo, hein, rapaziada Tranquilo Vamo lá, beleza Vamo usar a teia, vamo usar a teia Nossa senhora Que da hora Usei de novo Mano, é bem mais fácil de fazer qualquer coisa com essa teia De verdade Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Ó, rapaziada Aqui Onde eu tô marcando no mapa É onde tem o boss O boss E o Homem-Aranha tá lá Atacando o boss, mano Se você chegar lá Você vê o Homem-Aranha atacando o boss lá, mano Tem umas caixas lá também Umas coisas exclusivas do Homem-Aranha Lá Muito legais pra pegar E tem algumas caixas espalhadas pelo mapa Pelo que eu percebi Que tem também os itens Alguns itens do Homem-Aranha Tipo esse lançador de teias, mano Mas não é qualquer lugar que você acha, não Tá? Não é qualquer um que vai ter esse negócio, não É só quem procurar direitinho, mano Eu posso, por exemplo, pular e jogar teia Olha só É até mais rápido Eita, tem gente lá Tem gente lá O Homem-Aranha tá chegando Tem mais de um, tá vendo? Eu acho que eu vou deixar eles Eles se Enfrentarem Deixa eu sentar aqui Boa, rapaziada Boa Eita Ai, é de trás É de trás É de trás É de trás Nossa, rapaziada Dei mole, mano Rapaziada, é o seguinte Até me arrumei aqui direito Porque agora eu quero tentar de novo Só com mais calma, tá? Vou tentar cair lá no lugar Onde tem o chefão, mano Bora lá Modo temático Cabuloso Mano, se eu conseguir achar A caixa onde tem o lançador de três Pra mim fica mais fácil ainda, mano Na moral Tomara que o avião não esteja voando muito longe de lá, mano Mas eu já consigo ver logo do lobby lá Antes de começar Eu já consigo ver mais ou menos qual vai ser a rota do avião Já consigo ter uma estratégia assim, sabe? Bora lá, rapaziada Cinco segundos O avião vai passar muito perto de lá Eu já vou cair lá direto, mano Direto Ó Vamos ver aqui o Homem-Aranha Já fazendo a brincadeira dele ali Ficando perto do avião Meu Deus, mano Eu tô ansioso Eu tô ansioso, mano Vou aproveitar que agora o avião vai passar em cima Praticamente onde o boss fica, mano Vamos lá Começou Já marquei? Não Vou marcar aqui agora, ó Marquei agora Tá Se eu puder pular um pouquinho antes, mano Eu consigo pegar uma arma, pelo menos Pra não ir de mãos vazias, né? Mas eu vou de mãos vazias Porque lá tem coisa incrível, mano Lá tem coisa boa também, mano Beleza Pulei Pulei, rapaziada Pulei E agora já estamos bem perto de onde tá o chefão, mano E, mano, eu vou pular ali dentro Aqui ali dentro Se eu já achar qualquer arma ali Pra mim já me salva demais, mano Já ajuda pra caramba Ali, ó Tá vendo ali que tem uma torre inteira E uma torre quebrada? É dentro daquela torre quebrada que ele tá, mano Beleza Beleza, beleza Ó, arco e flecha, mano Não quero arco e flecha não, mano Na moral Nossa, eu não tô com nenhuma arma decente Eu vou pegar essa pistola aqui Só pra ficar com ela Na moral Vamos lá, vamos lá Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Ai Deixa eu correr Eu vou lá pro boss Que aí até o boss me ajuda Contra esse cara que tava atrás de mim, mano Na moral Opa, tem arma aqui Ai Ah, são outras pessoas que tão se atirando, mano Vamos correr pra cá então Vamos correr pra cá então São outras pessoas Aqui, ó Aqui Aqui é onde tá o boss Tá vendo esses Esses robozinhos aí? São capangas dele, mano Ai, eu vou só correr Olha o boss aí Olha o boss aí, mano Caraca, mano Homem-Aranha Homem-Aranha, velho Ai, não, não Eu tenho que Eu tenho que demotar Ai, minha munição Ai, acabou 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 Ai, acabou Homem-Aranha, mano Homem-Aranha Tá derrotando ele, rapaziada Olha isso, mano Mano, o Homem-Aranha é muito doido Cadê ele? Ah, o Homem-Aranha Derrotando ele Caraca Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ai Ai Sai daqui Sai daqui Caraca, o Homem-Aranha Acabou de jogar uma teia Numa pedra aqui Na minha frente, mano Eita, nós O Homem-Aranha coisou Ai, já dá pra pegar Já dá pra pegar, rapaziada Vai Ah, não Eu ia pegar a caixa, mano Tinha lançador de teia Dentro dessa caixa, velho Caraca, mano Tinha lançador de teia Bomba de teia lá dentro, mano Meu Deus Eu sei Eu devia ter pego a arma direito, mano Eu tava sem munição, mano Ó, seguinte Não deixa de baixar o PUBG Mobile E jogar principalmente esse modo novo Nessa atualização nova Que trouxe várias coisas novas pra gente, tá? Trouxe aí o Homem-Aranha Sem volta pra casa Esse modo temático que é incrível Dá pra você virar o Homem-Aranha Literalmente Jogar o PUBG Mobile sendo o Homem-Aranha Trouxe melhorias na mira Trouxe melhorias na forma de visualizar ali as distâncias do mapa Tem muita novidade top nessa atualização nova Do PUBG Mobile 1.8 Fechou? Então, é isso, rapaziada Não deixa de baixar o PUBG Mobile Pra você se divertir aí na sua casa E com seus amigos E é o seguinte, mano Eu já tô querendo chamar a galera pra jogar comigo, entendeu? Vou chamar meus amigos pra jogar comigo Vou chamar minha namorada pra jogar comigo Que vocês tão ligados que eles curtem jogar também, né? Então é isso, rapaziada Não esquece de deixar o like aí no vídeo Se inscreve no canal Baixe o PUBG Mobile O link também tá aí na descrição E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho